A gente pode aproveitar este momento e abrir o nosso coração, criando com isso um túnel de luz para toda a nossa trajetória futura. Desde que a gente vá para essa construção, a partir do espaço do ser. O ser não tem futuro, eu sei. O ser não tem passado, eu sei. Eu sei também, assim como vocês também sabem, que a gente vive no presente, que tudo é o presente. Mas nesse tempo linear que nós estamos, nós ainda vamos para espaços denominados passado e futuro. Porque isso nos mobiliza incrivelmente. Embora não tenhamos essa percepção, muitas vezes, o fato de delimitarmos o tempo como passado, presente e futuro mobiliza-nos sobremaneira. mobiliza-nos tanto que, se ficamos presos no passado, entramos muitas vezes... Boa noite, meu amor. Entramos muitas vezes num espaço de tristeza, de desânimo, e algumas pessoas que ficam mais presas ainda ao passado, entram, às vezes, em estados profundos de depressão. Quando a gente fica numa perspectiva de futuro, a gente coloca toda a nossa atenção, todo o nosso foco, todo o nosso direcionamento levando-nos, levando-nos a um estado de expectativa, de frustração. nós vamos a um estágio de ansiedade enorme. Esse estado de ansiedade tira-nos da nossa presença do ser. Assim como os estados também de melancolia e de depressão também nos tiram desse estado de entrega, de presença. Então, eu queria convidar todos vocês a olharem para este momento como uma linda oportunidade de estarmos no nosso presente. Porque o presente é um presente. e com isso a gente aproveitar todas essas energias que se abrem, esses portais que se abrem. Então, agora eu vou dar boa noite a vocês.